O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires que está chegando para vocês no dia de hoje. E hoje nós teremos no programa Luiz Gonzaga, ele que é fotógrafo artístico. Olha, é muito bacana o que esse homem faz. Eu sou uma apaixonada, até livro dele eu tenho. Nós vamos falar sobre isso, sobre as fotos. Na sequência nós teremos o Paulo Ângeli, lá de Foz do Iguaçu. Eu fiz uma matéria muito bacana com ele, sabe por quê? Porque vai acontecer o Festival das Cataratas do Iguaçu. Destino do Mundo. É onde que reúne migrares de pessoas. É muito lindo, é show de bola. Se você quiser participar, é só entrar em contato que dá tempo ainda. Então, o nosso programa está bem bacana no dia de hoje. E sobre aquele tempinho ali, né? Nós passaremos uma culinária para vocês também, que isso o pessoal gosta. Mas se não der tempo da nossa culinária hoje, não fique triste. Nós teremos culinárias deliciosas aí para pôr para vocês. Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês com o meu convidado especial. Tchau. 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 E com você, seu sonho mais louco, concorra a milhões, lindos no seu bolso. Promoção Poupança Premiada Sicred. Traga a sua poupança para o Sicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro. Já de volta do nosso comercial, já estou aqui com o Luiz Gonzaga. Essa pessoa muito querida, ele passou pelo programa, deve estar fazendo uns 3 anos e meio para 4 anos, calculo eu. Tudo bem contigo? Tudo ótimo, Camilice. Muito bom te ver. É uma honra. É bom te ver e bem. Muito obrigado. É uma honra estar aqui diante de ti, admiro muito o seu trabalho, né? Muito obrigada. Muita alegria e muita gratidão por estar aqui. Eu também, muito feliz em te ver e bem, né? Luiz Gonzaga, você já tem livros. Eu lembro que na época, quando a gente se viu a última vez, você me deu um. Que é muito lindo, é gratificante, um trabalho muito bem feito, umas fotos lindas, com uma resolução assim impecável. Vamos falar um pouquinho a respeito do teu trabalho, né? E você deve gostar muito da fotografia. Você está fotografando até hoje? Sim. Na verdade, eu trabalhei no mercado financeiro muitos anos, né? E, ao me retirar, eu senti muita necessidade de me reencontrar com alguma coisa que me mantivesse atuante. Atuante, ocupado. Me mantivesse ativo, né? E com coisas boas. Então. E eu me reencontrei na fotografia, né? E com base nisso é que nós produzimos o livro a que você se referiu e que fez muito sucesso. E que eu tive o prazer de te presentear, né? Agora, mais feliz ainda sabendo que você gostou. Não, adorei. Autografado por ele tudo, viu? Muito bacana. Agora, você entendia de fotografias? Ou não entendia nada? E começou e deu tudo certo? Desde adolescente, eu fotografava com a máquina Kodak, aquela de rolo de filme, pequenininha. Mas era tudo... Eu tive. Era muito caro para revelar, era muito caro para comprar filmes e tal. E aí, eu tive que me ingressar na atividade laboral e, com isso, eu me afastei bastante da fotografia. E eu só voltei quando deixei o mercado financeiro. Mas, aquela sementinha da fotografia já estava plantada lá atrás, desde aquela maquininha Kodak, né? E aí, a gente voltou com tudo, né? E quando descobriu de novo e, além disso, a descoberta da fotografia de natureza, que me conecta muito com a natureza e que me conecta muito com Deus. Amém. Então, isso me fez renascer e isso me mantém vivo. E é verdade. Tem coisa melhor que natureza, né? É, a natureza é uma maravilha, né? É tudo de bom. Eu vi Deus lá. É, é tudo de bom. E a natureza é tão linda. É verdade. Mas, às vezes, as pessoas não olham desse jeito, né? Vão destruindo a nossa natureza. Gostaria que eu fosse mais bem cuidado. É. É. Mas, ainda, resta esperança. Agora, você acha que a fotografia, vamos falar, o seu trabalho, pode transformar a vida das pessoas? Eu acredito bastante no poder transformador da fotografia, porque ela educa as pessoas e ela mostra às pessoas, sobretudo aos jovens, às crianças, aquilo que elas ainda não conhecem. Ela transporta as pessoas para aqueles lugares onde ela não consegue ir, ou não tem, naquele momento, condições de ir. Há muito tempo, eu tirei muitas fotos aqui na bacia do Rio Paraná, e ao chegar aqui em Uarama, as pessoas perguntavam, nossa, que maravilha que é isso? Onde que é isso? E as pessoas não sabiam onde que era, estando aqui a 100 quilômetros de distância. Tão perto. Significa que, quem não conhece o que tem, não sabe como preservar. Então, eu acho, sim, que a fotografia tem um poder transformador, um poder educador, e pode levar as pessoas a lugares inimagináveis. Por isso que você quer divulgar a fotografia? É isso que me move na fotografia, mas não só isso. A arte que ela representa também, né? O que envolve, às vezes, uma foto? Todo um sentimento, toda uma vontade de viver em torno dela. Agora, de que forma que você, como fotógrafo artístico, e que já faz fotos lindas há tanto tempo, são fotos que te prendem. Vê também, hoje, será que as pessoas hoje pegam aquela fotografia para guardar de lembrança, ou fica só aquela fotografia de celular que amanhã ou depois você apaga? Eu respeito a fotografia de celular. Todo mundo usa, né? Não seria eu que a condenaria. Mas a fotografia de maior resolução, de maior qualidade, que exige investimentos, ela, sim, pode ser guardada. Inclusive, tem materiais que podem ser guardados por 200 anos, material museológico, né? Que serve de documentação para gerações. Mas não é sempre que a gente consegue atingir. Nos causa muita alegria quando a gente vê uma criança, um jovem vir abraçar-nos e dizer, nossa, que lindo, com um olhar brilhando. Então, isso é uma semente. E alguns sim compram, alguns guardam, mas não são muitos. Muita gente acha muito lindo, ou não tem condições, ou não quer comprar, ou não quer investir. Mas, apesar disso, a gente continua fazendo, porque a gente ama aquilo que faz. E quem sabe, né? Quem sabe, desperte o desejo das pessoas. Eu gosto muito ainda de pegar um álbum de fotografias e olhar um álbum de fotografias. É sério. Porque cada fotografia tem a sua história, depois já tem mais outras fotos ali. E a tua memória vai, a tua imaginação... Sem dúvida. Você viaja com a fotografia. Exatamente. Você olhando uma fotografia, você viaja. Vamos imaginar, eu estou aqui agora, né? Alguém vai me fotografar e eu vou ver esta fotografia daqui uns 10, 15 anos. Eu vou lembrar dessa fotografia, onde foi tirada e que ano. E daquele momento. E daquele momento, com quem eu estava. Então, é muito bom poder relembrar. Sem dúvida alguma. Nossa, eu acho maravilhoso o álbum, sério. Pode me chamar de antiga, não sou jovenzinha mesmo, né? Mas eu gosto muito de fotografia, gente. Porque, às vezes, você faz uma foto de um momento muito importante com o celular. Às vezes, você acaba apagando sem querer. Às vezes, a memória do celular está cheia e você vai apagar umas fotos. Que aquela fotografia de momento que você fez era muito importante. Mas, passado um tempo, você já não acha que é importante e apaga. Isso é ruim. Eu fico muito triste. Eu estou falando daquilo que eu acabo fazendo. Você, Luiz Gonzaga, entende que a fotografia artística é valorizada por todos hoje ou não? Nós achamos que, principalmente a parcela da juventude, ama ver aquilo que nós fazemos. Sim. Mas a sociedade em geral, os investidores em geral, eles não veem isso como um nicho de investimento. Eu sonho que um dia essa fotografia seja muito mais valorizada. Que, por exemplo, os grandes empresários vejam nisso a oportunidade de agregar o nome deles a uma causa como a defesa da natureza. Isso é um tema hoje muito vigente que envolve a questão da sustentabilidade e a longevidade das empresas. As empresas poderiam hoje, de acordo com a lei, de forma legal, sem nenhum risco, agregar uma parte do seu imposto de renda para investimento em arte sem gastar nada, porque ela já está pagando o imposto de renda. Na verdade, eu não entendo por que isso não acontece, porque é uma operação ganha-ganha, não tem como perder nisso. É verdade. Ela ganha em imagem, ela ganha em sustentabilidade, ela ganha se envolvendo com a sociedade, se envolvendo com a arte. Enfim, eu não vejo por que isso não acontece. Contudo, eu continuo insistindo, continuo convidando. Quem sabe? Nós já temos o exemplo do livro, que um grande investidor trabalhou com a gente. Eu acho que ele ficou muito feliz, porque nós fizemos um trabalho magnífico, o livro está esgotado. Então, convido outros, quem sabe? Mas quem é essa pessoa? Dá para falar? Claro, com certeza sim. Nós recebemos o apoio do Gazzin, do Grupo Gazzin. O seu Mário Gazzin. Abraço, seu Mário. O seu Mário Gazzin. E nós estivemos lá com ele, na sala dele, lá com... Um grande empreendedor. Com a diretoria. Um pessoal maravilhoso, né? E é uma empresa amiga da arte, na verdade, né? Verdade. E também é amiga de outros setores que a gente vê na mídia. E maravilhoso, né? Maravilhoso. A experiência foi muito boa. Quem sabe possamos repeti-la. Quem sabe? Né, seu Mário? Um abraço para todos vocês. Fica o convite. Fica o convite, exatamente. Sempre falo que é um dinheiro muito bem investido, né? Investir em arte. E as pessoas que trabalham com a arte, às vezes, são tão pouco valorizadas, né, Luiz Gonzaga? Não tem o seu devido valor. A arte, você precisa amá-la. Muito. Se você não amar, você não produz. É. Só que, não só a arte da fotografia, mas as outras artes, depois que entra no sangue, não sai mais, né? Não tem jeito. É apaixonante. É apaixonante. A gente não sai mais. Verdade. Acordo, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho as minhas anotações aqui, mas... Por que que você... Você podia ser um fotógrafo de casamento, você podia ser fotógrafo só de aniversário, né? Ou infantil, ou só uma festa aí da terceira idade, qualquer situação. Por que você optou pela natureza? Você é um apaixonado pela natureza. Mas o que levou você a ter o teu livro, né? Até eu quero dar uma olhadinha. Por favor, me alcança aqui. Gente, é maravilhoso. Bacia dos bichos. Luiz Gonzaga. Sérgio. O Sérgio não está aqui conosco hoje, mas eu mando um abraço pra ele. Abraço, Sérgio. É, abração pra você. Eu ouvi ele em CX. Então, esse livro é o livro do sucesso, eu falo. E muito lindo. Deixa eu ver se eu posso olhar aqui um pouquinho. Eu quero mostrar pra vocês as fotos Amor à Natureza, Luiz Gonzaga. Gente, é um livro muito bem elaborado, muito bem feito, mas um livro que tem um colorido muito especial, no qual é apaixonante. Então, vocês irão acompanhar aí as fotos, né? Que o Luiz Gonzaga fez. Gente, isso aqui é tudo de bom, né? Então, isso aqui é o cardeal do banhado, é isso? Isso é o cardeal do banhado. Essa foto foi tirada na Argentina. Esse animal está praticamente extinto na nossa região. Ai, que judiação. É tão lindo. Tivemos que viajar longe pra conseguir documentar. Nossa, que lindo. E Arara Azul, né? Nós temos aqui o cardeal do banhado, que tem as penas vermelhas. Vermelhas e pretas. É, vermelho e preto. Aqui nós temos Arara Azul, né? Esse animal teve quase extinto também, né? Ele voltou graças a um trabalho que foi feito no Pantanal, né? Ela voltou. E o Maguari? Esse Maguari é uma cegonha americana, né? É muito linda. Que fotos bem feitas. Bom, vocês estarão acompanhando aí, né? Nas imagens, nós vamos estar passando pra vocês. E o gostoso, né? Que ele fez todo um... Todo uma... Ele colocou no livro, em tudo direitinho, a respeito do pássaro. E todas as fotos dele bem organizadinhas. Eu fico muito feliz em ver o seu trabalho. Muito mesmo. Falaram em livro, esse livro estava lá em Brasília, não estava? Ah, sim. Na verdade, essa revista que você... O livro eu tenho, essa aqui é a revista. Essa revista que você mostrou, esse catálogo, ele fez parte... Ele foi gerado numa exposição que nós fizemos no Centro Cultural do Congresso Nacional em Brasília. E essa exposição fazia referência ao livro. Então, o livro também esteve lá em Brasília. A exposição que nós levamos à Brasília também. Essa exposição também esteve no Museu Histórico Cruz de Souza de Santa Catarina, que é o museu da época do Império. É uma alegria, né? Nós, o Moramenses, alcançamos, assim, esses lugares, na minha opinião, maravilhosos, né? E ele esteve lá, sim. E nós tivemos também aqui no local, é claro que não poderíamos deixar de prestigiar a nossa terra. Nós tivemos no Centro Cultural Schubert também. É. E a aceitação. Olha, foi em todos os lugares. No Centro Cultural, lá no Museu Histórico Cruz de Souza, em Florianópolis, ele teve 5 mil pessoas só de assinantes. No Congresso Nacional, a gente recebia telefonema a semana inteira. Ficou 35 dias lá, né? Aqui no Schubert, nós ficamos ali de plantão, conversando com as pessoas. Foi uma maravilha. É uma forma também de conhecer as pessoas e o pensamento delas. O que elas pensam a respeito da natureza, né, Luiz? A natureza é uma maravilha, né? A natureza é uma riqueza. É impossível não gostar, não amar e se apaixonar. É uma riqueza muito grande, né? É. Uma riqueza muito grande. Coisa que a gente tem no alcance das nossas mãos aí. E cada um de nós pode fazer um pouquinho para torná-la melhor. Sim. E recuperá-la, quem sabe. Verdade. Já que nós estávamos ali falando, né, do seu Mário Gazin, que ele foi um grande apanhador seu aí na arte, que recado você deixaria para outros empresários a respeito da sua arte? Então, eu acredito que o seu Mário Gazin e o Grupo Gazin ficaram bem satisfeitos com o nosso trabalho, né? Nós fomos bem pontuais, entregamos o nosso trabalho. Você, Tamires, que é uma jornalista conceituada... Obrigada. Teve acesso ao trabalho, viu a qualidade do trabalho. Perfeito. E eu acho que sim, eu acho que nós concedemos a nossa arte, o nosso trabalho a esse grupo maravilhoso, que é o Grupo Gazin, que nos apoiou. E eu acho que eles ficaram contentes com isso. Puderam não só agregar a imagem deles a esse produto, como também puderam distribuir isso aos seus clientes, né, aos seus melhores clientes. E considerando que o apoio à arte, através da lei de apoio à cultura, não envolve dispêndio financeiro, porque o empresário já iria pagar o imposto de qualquer forma, eu não vejo motivo porque o empresário não venha a ganhar com isso. Então, esse é o meu recado e fica aqui o meu convite. Não perde em nada. Aliás, eu acho que só ganha. Só vai ganhar. Só ganha. Verdade. Você só ganha com isso. Seja um apoiador aí, né? E nós vamos deixar aí o telefone pra vocês no rodapé do vídeo. As pessoas também que quiserem, desejarem ver alguma coisa do trabalho também nas redes sociais, eu tenho também o Instagram. Então, vamos deixar, já que você está falando, então vamos deixar. Vamos deixar o endereço do Instagram, se quiser deixar um outro contato, fique bem à vontade. Tá bom, é isso. O meu Instagram é Gonzaga Arte. Tem uma parte do nosso trabalho lá, não só esse trabalho de natureza, mas alguns trabalhos também de viagens que eu faço, tanto de Nova York, de Boston, a região de Lisboa, de Portugal, tá tudo lá no Instagram que a gente coloca lá. E agora, Tamires, estou me preparando pra viajar para a África. Nossa! Exatamente. A gente, nós já documentamos bastante o Brasil, ainda tem muita coisa por fazer. Mas era um sonho antigo, desde 2016 que eu queria ir para a África, né? Então, eu pretendo ir à Namíbia, ficar lá uns 20 dias, já agora na metade do ano, e trazer mais imagens. E se você nos convidar, nós vamos mostrar aqui. Mas é claro que sim, sempre, né? Nós gostamos de mostrar as coisas novas, coisas diferentes, né? Conteúdo. É um outro mundo, né? É um outro mundo. Espero trazer mais da cultura lá. Nós vamos visitar alguns povos originários, que eu tenho o sonho de ver essas pessoas, como elas vivem, como elas produzem, qual é a cultura. Nós vamos pernoitar, inclusive, com alguns. Olha que bacana, gente! Então, nós vamos... Eis a questão de você ser um patrocinador aí, do Luiz Gonzaga. Nós vamos andar lá pelos desertos de areia vermelha, né? E lá também tem muitos flamingos, tem pelicanos, vamos fazer navegação de catamarã, num lugar onde tem muitos animais marinhos. Então, eu espero a minha expectativa das melhores, para trazer um material tão bom quanto este, né? E ter a alegria de trazer, de mostrar, e de continuar fazendo aquilo que a gente ama. Nós esperamos por isso, hein? Muitas novidades, então, em breve, para vocês. Então, ela está viajando aí para um lugar maravilhoso, que é a África, né? Vai fotografar muitas coisas bonitas, muitos pássaros, lugares. Vamos rodar lá uns 2 mil quilômetros pelo interior da Namíbia e parando em determinados lugares. Quem vai com você? Na verdade, aqui do Brasil, eu estou indo sozinho. 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 Vai encontrar outra equipe por lá. Vamos encontrar algumas pessoas lá em Guarulhos, né? Algumas pessoas em Guarulhos. Pessoas que amam arte também. Isso. Nós vamos fazer uma escala em Andesababa, na Etiópia. E depois da Etiópia, no outro dia, nós vamos para o Indoeck, que é a capital da Namíbia. E de lá, o céu é o limite. Viu? Que bacana. Mas eu vou te deixar bem à vontade, se você quiser deixar um recadinho para o pessoal aí, que está nos assistindo, em qualquer lugar aí do mundo, vamos falar assim. Fique à vontade. Então, é alegria estar aqui contigo. Admiro muito o teu trabalho. Obrigada. Eu também admiro o seu. Um abraço para todos que amam a arte. E para aqueles que ainda não amam, fica aqui o convite para que coloque o seu olho um pouco mais além. que procure ver um pouco mais na arte, na fotografia, nas outras artes também, na pintura e tudo mais, porque isso é muito bom para a alma, né? E certamente, naquele pontinho lá pode estar o Deus que você procura. É isso aí. Então, gente, pode entrar lá no Instagram. Vamos repetir o Instagram? É Gonzaga Arte. Gonzaga Arte. Procure lá no Instagram, vocês vão ver um pouco do trabalho dele, porque o trabalho dele é imenso. Mas é isso. Obrigada e até uma próxima oportunidade com novas fotos. Obrigado também. Fico à disposição e uma honra ter estado aqui. Eu falo mesmo. Eu vou para o comercial. Depois, nós temos o Luangeli, diretamente do Foz do Iguaçu. Eu vou passar para vocês mais uma dica do que chegou na Casa Matos, a Casa da Moda, que são as jaquetas jeans. Eu estou assim, com o braço. Eu dei uma dobradinha, super moderno. Deixei ela toda solta, moderno. A jaqueta jeans é aquela peça que está sempre na moda. Tanto que nós montamos um look aqui para mostrar para vocês. Um vestido, né? Uma graça, um vestido colorido. E colocamos uma jaqueta pré-espontada, frente, atrás e com botões metalizados. Então, a Casa Matos acabou de receber muitas jaquetas. E o que eu gostei dessa jaqueta, que é agora que veio, é uma leve franja no punho e também aqui, né? Na cintura. Então, aqui na Casa Matos, vocês vão encontrar jaquetas mais escuras. Nós colocamos aqui para mostrar para vocês. As jaquetas mais escuras, nunca, gente, nunca saem de moda. Pode ter certeza. É aquela jaqueta que, eu sempre falo que é aquela que já existe há muito tempo. E que sempre está na moda. Então, aqui nós temos leves detalhes diferenciados. Ok? E eu quero mostrar para vocês. É o jeans, é a jaqueta lavada. Olha só. Que graça essa jaqueta. Então, aqui na Casa Matos, vocês vão encontrar aquela jaqueta linda, pré-espontada, lavada, que nós falamos. E com botões lindos, que faz a diferença. Você pode usar a jaqueta jeans, todo em jeans, calça jeans. Você coloca uma camiseta, uma baby look, você coloca o jeans, a jaqueta jeans está moderno. Você coloca o vestido, está moderno. Então, vale a pena vocês conferir na Casa Matos. Agora, o que eu quero mostrar para vocês também, que acabou de chegar na loja, é a jaqueta. Gente, isso aqui é tudo de bom. Olha que verde mais lindo. É o verde da moda. Ela é com zíper, bolsinho canguru que nós falamos, é a jaqueta canguru, toda apeluciada, toda bem quentinha. Eu falo assim que é uma jaquetinha térmica. Olha o capuz. Então, aqui na Casa Matos, vocês encontrarão esse estilo de jaqueta, né? Os tipos de jaqueta, que são lindos. E também você pode, depois que você fechar o zíper, você pode apertar bem aqui no pescoço, fica bem quentinho, bem aquecido. Aqui nós temos o blusão moletom, também. Gente, é tudo de bom. Apeluciado, bem quentinho mesmo. Porque nós ficamos sabendo que o nosso inverno será bem rigoroso. Ano passado já tivemos um frio mais intenso e parece que esse ano vai ser um pouco mais. E a Casa Matos está preparada, esperando por vocês, com muitas novidades e roupas quentes. Então, não percam tempo. Utilize o Cred Matos e se aqueça no inverno. Proporcione para o seu dia a dia bem-estar e qualidade de vida através da aromaterapia com produtos naturais da loja Blanche. Olhos essenciais, águas perfumadas, hidratantes, sais de banho e infusores para fortalecer as defesas do corpo e reduzir os sintomas de estresse e ansiedade. Para acompanhar cada estação com estilo e conforto, a loja oferece para você belas peças para a moda feminina que elevam a autoestima e completam qualquer look. Leve também para o dia a dia do seu lar novos aromas, fragrâncias e detalhes que vão deixar o seu ambiente mais leve, tranquilo e sofisticado. Se você busca por uma experiência inesquecível, visite a loja Blanche. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires que está chegando para vocês no dia de hoje. Hoje nós estamos com o empresário, né? Dá uma diversificada também no programa da Tamires, né? Nós sempre vamos lá para a direção da saúde, mas o programa da Tamires não é essa saúde, não. Nós temos grandes empresários como Paulo Angeli, no dia de hoje. Hoje nós estamos na empresa dele, The Angeli Eventos Empreendimentos. E vim conhecê-lo, uma pessoa tão famosa, tão comentada. Se a gente entrar na internet, se a gente procura, aparece ele em primeiro lugar. Então eu fiquei muito curiosa e sabendo também que é de Foz. E que vai acontecer um evento maravilhoso, então, em maio. E eu fiquei muito curiosa em vim conhecê-lo. Tudo bem contigo? Tudo bem, é um prazer estar me recebendo aqui, né? É como eu disse, eu trabalho no turismo. No turismo a gente aparece muito. Eu tenho uma atuação muito forte dentro das instituições cidadãs também. Eu tenho algumas nacionais que eu participo. E o próprio evento, o festival, que a gente traz todo ano aproximadamente 7 a 8 mil pessoas para cá. Então, claro, dá uma visibilidade maior. Então, certamente, o meu nome está ali, aparecendo ali. Está em evidência sempre. Paulo, você não tem só um evento. Quantos eventos você faz anualmente? Olha, na minha empresa nós temos quatro eventos, eventos próprios. Um é o festival. Olha só a responsabilidade, gente. Um é o festival. Aí nós temos o Fórum Científico, que é o maior evento técnico-científico de turismo do Brasil. Eu estava comentando, nós temos um acervo de aproximadamente 3 mil trabalhos científicos, né? Está 17 anos que nós fazemos esse evento. E tudo na parte da palestra. Tudo na palestra, encontro de estudantes, pesquisadores. Nós recebemos, em média, todo ano, nos dias do evento, de 45 a 50 universidades, né? Que vêm com representação para cá. Então, é o maior evento técnico-científico de turismo. E nós temos mais dois eventos de inovação, tecnologia e inovação. Que são os dois Hackatour que nós fazemos. Sempre um em março e outro em setembro. Que são eventos que buscam soluções tecnológicas para o turismo. Então, trabalhamos com eventos próprios, né? Nós não fazemos. Tem muitas empresas que, claro, dedicam o seu expertise, o seu conhecimento, para servir a eventos de terceira. Nossa, não. Nós trabalhamos com eventos próprios. Agora, quando você faz esse evento, por exemplo, né? Reúne milhares de pessoas. E você faz aonde esses eventos grandes? O evento da hoje, o maior espaço que nós temos é o Hotel Rafainha, né? É o Convention Center do Rafainha. É o que tem mais espaço. Exatamente. Mais cadeiras. Exatamente. Então, na feira do Festival de Turismo, nós ocupamos todos os pavilhões lá do Rafainha, né? Que é o maior centro de convenções de um hotel do Brasil, né? Então, realmente a feira é grande. Hoje, a gente disputa o terceiro lugar em tamanho de feira com Gramado, né? De feira de turismo do Brasil, né? E isso aconteceu porque Foz do Iguaçu é uma cidade que chama muito a questão do turismo, né? Então, todo mundo quer vir para Foz do Iguaçu. E nós, durante o evento, nós criamos um ambiente favorável a negócio de toda a cadeia produtiva do turismo. Então, nós recebemos hoteleiros, operadores do turismo, agentes de viagem, guias, prefeitos de destinos turísticos, ministros de turismo, secretários de turismo do Brasil todo, de Estado, secretários municipais de turismo. Então, eu gosto de dizer, eu brinco com a turma, né? Que durante o evento, nós trazemos todo o PIB turístico do Brasil para Foz do Iguaçu, né? Claro que não é tanto, mas é sempre bom a gente aumentar um pouquinho. Verdade. Você foi secretário de turismo por um tempo. Foi. Você já tinha sua empresa, eu acho, né? Com certeza. Era uma experiência que você queria ter na área do turismo e depois você pedia exoneração porque você queria fazer algo diferente ou você não queria? Não, eu na realidade, quando fui convidado, foi até uma surpresa para mim, né? Porque eu nunca pensei no cargo, nunca cogitei o cargo. Eu conquistei toda a minha vida na iniciativa privada, nunca tive cargo público. Mas foi um desafio, né? E na época, eu tive bastante apoio da Itaipu, eles ligaram, eles disseram que eu era um dos empresários de Foz do Iguaçu, que eles acharam que seria conveniente eu assumir. E a nível de Estado, o vice-governador é meu amigo pessoal, ele disse, Paulo, assume, você tem que experimentar esse lado, até para entender. Algo diferente na sua vida. Então, eu assumi em plena pandemia, você vê, você é uma pandemia mundial, você assumir a responsabilidade de fazer a gestão de turismo em uma cidade como Foz do Iguaçu, durante uma pandemia mundial, é bem complicado, né? Com certeza. Então, o meu acordo foi dois anos para chegar lá, até porque eu tinha também que tocar as coisas da família, né? Vencei os dois anos, eu pedi para sair, né? Então, vamos tocar. Ficou só mesmo, então, na feiras e eventos. Exatamente, só na empresa. E a tua empresa, você tem, começou que ano? A minha empresa, ela é de 2006. A fundação, a constituição dela foi em 2006. E depois, para você ter uma ideia, eu tenho um instituto também, né? Que a gente faz algumas atividades, vamos dizer assim, filantrópicas, né? Na área ambiental e turística também. Nós temos agora a representação da Azul, em Foz do Iguaçu, né? Que o grupo trabalha nisso, né? Então, dentro da área de turismo, eu acredito que eu tenho um bom posicionamento e um bom conhecimento. Tem. Isso eu te garanto que tem. Pelo que eu procurei dele, tem. Mas, vai acontecer a 18ª edição, né? Do Festival das Cataratas do Iguaçu, destino do mundo. Que forte, hein? Foz do Iguaçu é o destino do mundo, né? Foz do Iguaçu, cataratas, maravilhas da natureza. Olha o que nós temos em Foz do Iguaçu. Nós temos duas maravilhas. Uma da natureza e outra da engenharia moderna, que é Itaipu. Nós temos Parque Nacional, que é patrimônio da humanidade. Olha tantos outros que nós temos, atrativos que nós temos. Marco, Parque das Aves, Museu, Movicar. Olha tantos atrativos que nós temos na nossa cidade. Compras no Paraguai, compras na Argentina, gastronomia. 80 e poucas etnias convivendo harmoniosamente. Essa é uma das grandes fortalezas nossas, como destino turístico, né? Então, é claro que o festival tem que se posicionar de acordo com a cidade que ele está representando. Então, sim, destino do mundo, é nosso. Nós recebemos tanta nacionalidade todos os anos aqui, né? Então, temos que encher o peito, bater no peito. E nós somos de Foz do Iguaçu e tudo que nós fazemos aqui realmente é muito bom e é grandioso. Então, você acha que Foz do Iguaçu, uma cidade turística, tem tudo de bom e de melhor? Para outros países que vêm visitar, que gostam. É a minha cidade, adoro ela, é meu cantinho, ela é mágica, é uma cidade maravilhosa. Adoro, como eu disse, cheguei aqui com 4 anos de idade, né? Não poderia ser diferente. Não vou te perguntar a idade. Mas eu posso até dizer, nós chegamos aqui até um fato um pouquinho pitoresco. Nós chegamos aqui em Foz do Iguaçu bem no dia que assassinaram o John Kennedy. Exatamente, né? Em novembro de 63 foi quando nós estávamos entrando na cidade com a mudança. Para você ter uma ideia, então... Você veio de onde? O pai, ele era agrimensor. Então, ele veio subindo do Rio Grande do Sul, né? Deu uma paradinha em Chapecó, depois em São Miguel do Oeste, de Unite e Riqueira. E veio vindo, como dizem. E veio vindo, veio fazendo medições, aquela coisa toda e veio até Foz do Iguaçu. Daqui, aqui ele ficou o pé, como dizem. E aqui ele ficou o pé, aqui ele está repousando, né? Que já foi o velho, já foi há algum tempo. Mas essa aqui, ele sempre disse que era a cidade dele. Que bom. Então, né? E o tema é Festival das Cataratas, né? Festival das Cataratas, então, em 2023. É, tema, turismo cultural e marketing criativo. Exatamente. É que nós, o festival, ele não é só um encontro de negócio, né? Mas também de capacitação, né? E qualificação, né? Então, a gente vai... Nós estamos buscando pessoas com conhecimento da área cultural. Inclusive, hoje eu falei que o Ministério, o Ministério está se preparando para enviar representantes também dentro das áreas dos projetos culturais e de marketing do Ministério. para fazer capacitação do pessoal da feira. Tanto da área de hotelaria, de gastronomia. Enfim, vamos mostrar para o pessoal o que tem de novo na área de marketing, né? E também fortalecer a questão do turismo cultural. Que é aqui na nossa cidade, no meu entendimento, é uma das fraquezas que nós temos. O que de prêmio você tem de mais interessante na sua vida? Porque você é uma pessoa bastante envolvente, principalmente na área de turismo, eventos. Você sempre está muito no meio. Você é uma pessoa que se absorveu muito para você, né? E tem um conhecimento muito grande. Eu, na realidade, eu tenho que agradecer primeiro o Foz do Iguaçu, que é uma cidade muito... Que aparece muito no setor... Onde acontecem as coisas, chama muito, né? Mas eu, lá em 2006, eu resolvi fazer um evento de turismo e esse evento me deu uma visibilidade muito grande. Então, eu sou conhecido, graças a Deus, pelo evento. Então, é uma boa imagem pelo Brasil todo. Então, eu recebi em 2018 um reconhecimento do Ministério do Turismo como segundo colocado nacional em marketing turístico, né? Perdi o primeiro lugar para a cidade de Salvador, para você ter uma ideia, né? Então, esse é um dos reconhecimentos que eu tenho com muito orgulho. Eu fui considerado, dois anos consecutivos, personalidade de turismo do estado do Paraná. Eu sou membro do Conselho Nacional de Turismo 4.0. Eu fui presidente do CONTUR de Foz do Iguaçu, nove gestões. Deixa eu ver aqui, né? Eu tenho o reconhecimento da Palestina, a medalha de honra da Palestina. Essa é uma das medalhas mais importantes que você tem. Para mim é. Para você. Para mim é uma das mais importantes, é um reconhecimento muito bom. É um povo sofrido, que batalha muito, né? E eu reconheço a luta deles por um espaço, né? Eu tenho, eu ganhei da Rádio Turismo da Espanha, a medalha de ouro também, reconhecimento pela atuação no marketing turístico, a Cruz de Mérito do Turismo, né? Tenho o título de comendador. Eu fui convidado a fazer parte de uma ordem também dos cavaleiros do Caminho de Santiago, né? Hoje no Brasil nós somos poucos, né? Mas são aproximadamente 1.100 cavaleiros no mundo todo, né? É uma ordem muito antiga, que ela, na sua concepção, ela foi feita para proteger os peregrinos, né? No Caminho de Santiago. Então é claro que agora, nesses novos tempos, é uma ordem mais voltada para a divulgação, para o turismo, né? Para a capacitação, para a qualificação também de caminhos religiosos turísticos pelo mundo, né? E eu deixo aqui mostrando para todo mundo, né? Que eu carrego com muito orgulho isso. Todos os prêmios, né? Além de tantos outros que eu tenho, não menos importantes, né? Mas claro, cada um deles tem o seu valor dentro do setor, né? Dentro do setor turístico, mas me orgulho muito de todos eles, né? E tenho eles à mostra aqui, para que todos que venham aqui me visitar, vejam aquilo que eu conquistei. Eu comentei contigo, né? Sobre a entrevista, né? Do médico. E eu aprendi, né? Que é muito bom você mostrar aquilo que você conquistou, né? Então eu faço isso, né? Não é soberba, não é nada. Eu faço isso com muita alegria, porque é muito bom. É um orgulho isso. É muito bom as pessoas reconhecerem. Você tem que se lembrar disso. É. A tua dedicação, e não só a sua dedicação. Na verdade, você trabalha com a família, né? A tua esposa também é bem envolvente no teu trabalho. A minha esposa é arquiteta, ela que cuida do layout da feira. Ela se especializou no negócio da família. Ela é arquiteta com pós-graduação em cenografia, decoração, iluminação. Então hoje a maioria dos estandes da feira é desenho dela. Ela tem o reconhecimento nacional pela qualidade da criação dela, né? Dos eventos. Tem a minha filha, que é a coordenadora, que trabalha aqui. A minha filha mais velha cuida da loja da representação da Azul que nós temos. O meu filho é advogado, tributarista, também está dentro da empresa. É uma empresa familiar. Uma empresa completa. É uma empresa completa, né? E os nossos funcionários. Eu gosto, eu até brinco com a turma que o Dom entra aqui para esse jardim de infância, né? Tudo funcionários novos, mas eu gosto muito de trabalhar com estagiários, que a maioria já foram contratados como funcionários efetivos, mas entraram como estagiários. Então toda uma pesada nova, sangue novo, a vontade de trabalhar diferente, cabeça diferente. Depois você vai dar uma olhadinha para você ver. Eu tenho observado aí, você trabalha com uma turma bem jovem. É, bem jovem. Inclusive eu. Com certeza, mais jovem. Hoje a tua empresa, então, é a família trabalha. Todos eles, tudo envolvido. Você é envolvido, a esposa é envolvida, os filhos também. Exatamente, exatamente. Todos estão dentro da empresa. E como se encontra? Cada um fala do seu trabalho. Não, não, não. Nós falamos do trabalho dentro da empresa, né? Fora da empresa? Não, fora da empresa não dá. Até porque é uma empresa de eventos, né? E quem trabalha com eventos sabe do dinamismo, da execução das ações e também da velocidade dos problemas. São poucos, né, Paulo? É, eventos é legal de trabalhar justamente porque é isso, é muita emoção. Verdade. E está tudo já mais ou menos preparado? Claro, claro. Tudo mais ou menos preparado. Termina um ou você já começa a organizar o próximo? Termina um, já começa a organizar o próximo, né? A equipe já sabe, trabalhando, inclusive, na questão dos estandes, né? Do marketing, da prestação de contas. Sim, todo ano aproximadamente 240 estandes, né? Nós temos, e como existem estandes que trabalham de forma cooperada, todo ano aproximadamente mil marcas que estão em exposição. Sim, sim. Agora, cada marca monta o seu estande? Não, nós temos cooperados. Ou vocês que é? Não, vou dar um exemplo a você. Santa Catarina, por exemplo, eles têm um estande, um estande grande, sempre preparado, mas eles trazem empresários de Santa Catarina. Então, são 30, 40 empresas, são 30, 40 marcas dentro dos estandes de Santa Catarina. Só para te dar um exemplo, né? Sim. Então, nós temos 240 estandes e aproximadamente mil marcas. Isso é a nossa média anual. E marcas variadas. Marcas variadas. Tudo que eu posso imaginar. Tudo que eu posso imaginar o turismo, dentro da área de tecnologia, fornecimento de tecnologia para a gestão. Que avança, que avança tanto. Dentro da área de tecnologia para a gestão, tecnologia para o marketing, tecnologia para tudo, enfim, que a gente busca bastante. Aí são destinos turísticos, atrativos turísticos, hotelaria, gastronomia, instituições públicas, instituições privadas, a gama é toda. Mas todas têm alguma relação com a cadeia produtiva do turismo. Todos escritos já? Tudo certo? Tudo escrito, tudo certo. Estamos só esperando agora o dia 31 para começar o grande encontro de negócio de novo. E dia 31, então, tem o coquetel? É a solenidade de abertura, solene. Já temos confirmado a presença do presidente da EmbraTur. Hoje eu conversei com o pessoal do ministério, já está na agenda da ministra do turismo. Então, essas personalidades, eu acredito que vão vir para o evento. O vice-governador, desde a primeira edição ele vem, o Darcy Piana, meu amigo pessoal, ele não falhou. Todos os anos, 18 anos. Ele é muito vizinho. Ele esteve aqui em todas as edições. Então, eu sei que está confirmado até 2030, no mínimo, a presença dele no evento. Além, você vê, na abertura nós temos, no mínimo, 100 prefeitos que vêm para cá para o evento. No mínimo, nós chegamos a ter 200 prefeitos só na abertura. De cidades turísticas ou cidades que têm interesse em promover atividade turística. Além de secretários de turismo e empresários. O nosso forte sempre foi Brasil e os países do Mercosul, que a maioria estão sempre representados. A Argentina já confirmou, o Uruguai já confirmou, o Paraguai estamos em tratativas para virem para cá. Eles estão ali na época de eleição, então sempre é um pouco mais complicado, né, as instituições públicas em época de eleição. Mas, normalmente, os países do Mercosul confirmam. E do Brasil, todos os estados brasileiros, normalmente, confirmam também. Então, tá. A sua unidade de abertura, dia 31, e a feira 1 e 2. Estão todos convidados. Será muito bem-vindo. Paulo, só tento te agradecer pelo carinho e atenção que você deu aí para o programa da Tamiris. Eu era curiosa para te conhecer. Obrigado, obrigado pelo espaço que vocês sempre dão para a gente aí. E vamos seguir a vida. E o programa da Tamiris chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Hoje foi um prazer muito grande vir conversar com o Paulo Ângeli. Essa figura conhecidíssima, um grande empreendedor, uma personalidade. Para mim, ele é. E com certeza para você também. Aí vocês acompanharam, então, a minha entrevista com o Paulo Ângeli, de Foz do Iguaçu. Uma entrevista maravilhosa. E eu nunca tinha feito uma matéria, né, a respeito do assunto. Então, ele é uma pessoa conhecida mundialmente. Eu amei fazer essa matéria, né? Meu jeito lá simples de fazer, mas deu tudo certo. Eu vou para o comercial e volto já já com vocês. Tchau, tchau. E aí Abre uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção, poupança premiada Cicred Traga sua poupança por Cicred E concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou na minha cozinha porque hoje nós vamos fazer Bolo de cenoura com farinha de aveia Farinha de arroz e nozes Um bolo super saudável Para você tomar aquele café Com a sua família e com amigos Então, nós vamos começar A nossa culinária no dia de hoje Eu já estou na minha cozinha Esperando por vocês E hoje nós vamos fazer Tchau 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 Tchau